O começo aqui no Marcelo Dias foi muito difícil, né? Eu e em 87 nós fomos lançados no profissional, eu não era profissional ainda, eu era amador do clube. E em 87 o clube colocou 12 atletas do departamento amador a jogar o profissional. E naquele período nós tivemos muita dificuldade, eu acho que foi uma precipitação da parte da direção nos colocar, porque nós não estávamos preparados. E isso foi muito decepcionante, até porque poderia ter sido jogado tudo fora, né? Aquilo que eventualmente estava se projetando, né? Como carreira. E graças a Deus nós tínhamos mais um ano para disputar uma competição amadora, porque a partir do momento que nós não conseguimos respaldar no profissional, nós descemos tudo, voltamos novamente para o departamento amador. E aí sim, aí nós conseguimos fazer uma competição de excelência, e que no ano de 88 aí sim nós realmente tivemos um êxodo maior. Eu me lembro muito bem que em 88, 89, 89 se não me engano, nós jogávamos três vezes na semana, e praticamente nós nem treinávamos praticamente, nós só jogávamos e concentrávamos e jogávamos, praticamente não havia treino nesse período. O Marcílio foi, nós não conseguimos aqui títulos definidos, nós conseguimos algumas taças aqui no Marcílio, que não proporcionaram ao título total, né? Mas foram importantes para a minha trajetória, né? Porque foi daqui, do Marcílio, que mesmo não ganhando um título catarinense, ganhando algumas taças, me proporcionou a ser levado para o Criciúma. Tchau. Tchau.